E aí pessoal, beleza? Geraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos novamente Mais um vídeo aqui nesse canal, gente já estou na minha nova casa, conforme vocês podem ver O estúdio ainda não está pronto, provisoriamente a gente vai usar da forma que estamos usando aqui Infelizmente, até eu conseguir colocar tudo no lugar novamente Se vocês estão estranhando o fato de eu não estar respondendo muito, muitos de vocês É porque o local onde estou morando aqui é bem ruim de internet móvel, ok? Às vezes tem internet, às vezes não tem E eu também estou sem Wi-Fi, tá ok pessoal? Porque hoje é segunda-feira, eu fiz a transferência de endereço Do antigo endereço para cá, de internet Hoje, e segundo a prestadora de serviços que me oferece internet Disse que vai demorar aí cerca de 4 dias Ou seja, lá para sexta-feira que tudo vai normalizar, tá bom? Enquanto isso, a gente vai gravando os vídeos aqui Vamos editando e vamos dar um jeito aí de postar os vídeos Só que é um pouco complicado eu conseguir responder muitos de vocês Sei que já tem mensagem demais Já tem muitos comentários, mas enfim pessoal, é a vida, tá ok? Então vamos lá Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o Sofisa, pessoal O Sofisa Direto que já tinha divulgado Que teria cartões de crédito, né? E que nesses últimos dias aí Anunciou que vai ter um cartão também Que é múltiplo Um cartão múltiplo, a gente vai falar sobre isso Eu vou colocar na tela A gente vai ler todos juntos As informações aí Por parte do Sofisa Direto, tá ok? Antes da gente começar este conteúdo de hoje Eu quero só pedir para você que não é inscrito Se inscrever neste canal Ativar os sininhos para receber sempre nossas notificações Ficar por dentro de tudo que a gente trouxe aqui de conteúdo E se embora Oi pessoal, vamos lá Banco Sofisa lança cartão de crédito sem anuidade, tá ok? Tudo que é sem anuidade a gente fica feliz A gente fica alegre porque é muito bom Nós não gostamos de pagar anuidade, tá ok? Então vamos lá O cartão do Banco Sofisa é liberado para crédito e débito em um só cartão E é sem anuidade O processo de adesão é simples e gratuito O Banco Sofisa lançou o cartão Sofisa Direto com as funções crédito e débito Em um mesmo cartão É vantagem para o cliente a isenção da anuidade Todas as compras são feitas pela internet Por meio de lojas credenciadas a Mastercard O cartão do Banco Sofisa permite até 4 saques gratuitos por mês pelo Banco 24 Horas É permitido também a compra internacional e o uso de cartões virtuais Ou seja, uma forma de proteger os dados do cartão principal De acordo com o banco existe também a chance de pontuar pelo programa Surpreendo da Mastercard Dessa forma é permitida a troca de pontos por descontos em produtos e serviços Assim como em outros cartões digitais O do Banco Sofisa é usado em transferências, pagamentos, depósitos e outros serviços Dessa forma o cartão é chamado de múltiplo Por ter as duas opções crédito e débito num único cartão Conheça o cartão do Banco Sofisa O cartão do Banco Sofisa vai ser emitido pela Mastercard São duas opções sendo a Standard e Black Dessa forma o cartão se anuidade é na versão Standard Para a segurança dos clientes é possível usar o pagamento por aproximação nas compras físicas Além disso o cartão múltiplo é aceito em compras nacionais e internacionais Segundo o Banco Sofisa O cartão de crédito começou a ser liberado de forma gradativa Assim os clientes que recebem o aviso da novidade Podem pedir o cartão por meio do aplicativo do Banco Sofisa Depois disso o cartão é enviado para o endereço informado E o cliente só precisa fazer o desbloqueio para começar a usar O cartão é aceito em mais de 36 bilhões de estabelecimentos Para ter uma conta no Banco Sofisa os interessados precisam entrar no site do banco E fazer a abertura da conta que é gratuita O banco permite duas modalidades de investimento De renda fixa e de fundos Então está aí pessoal, muito esperado por boa parte de nós Os cartões do Sofisa Direto Cartões de crédito do Sofisa Direto Vale lembrar que a gente vai ter duas modalidades O Black que vai ter anuidade E o Standard que não vai ter anuidade Basicamente bem parecido com o C6 Bank O C6 Bank também tem o cartão Black E também tem o Standard Que você não paga anuidade Esses cartões serão múltiplos Porque só é possível você ter esse cartão abrindo a conta do Sofisa Direto Lembrando que eu vou deixar o meu link Caso você queira abrir uma conta do Sofisa Direto Tem um link aqui na descrição Se você utilizar o meu código Abrir sua conta pelo meu código Pelo meu link que está aqui na descrição Você mantém um investimento durante Se eu não me engano 30 dias ou 60 dias Um investimento lá Você ganha 50, tá ok pessoal? Você ganha 50 de bônus aí Que você pode utilizar como você quiser E você também ajuda o canal Invest Card Então tá aí essas informações muito importantes Já tem um tempo que o Sofisa anunciou esses cartões Que as pessoas vêm falando sobre esses cartões Só que eu me senti bem falar sobre isso apenas agora Tá ok pessoal? Então foi essas nossas informações Espero que você tenha gostado do nosso vídeo Se você gostou deixa o teu like Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações E até o próximo vídeo Te espero aqui em Nessa mesma hora E neste mesmo canal Tá ok pessoal? Então ó Beijo Fui Fui